Oi pessoal, eu sou a Isa e eu sou a Bárbara e nós somos habitantes aqui da cidade de Peniche e esse vídeo é pra você que quer vir pra Portugal e não sabe que cidade escolher então a gente vai mostrar um pouco da nossa cidade e a gente vai vender nosso peixe aqui pra vocês, né? E pra todo mundo que quer tirar férias numa cidade maravilhosa que tem essa aqui, olha, vocês são muito bem-vindos Nós vamos começar nosso passeio pelo Baleal Esse aqui é Peniche, é uma das entradas principais, tá? Então a gente vai partir o Baleal É importante vocês saberem que esse nome Baleal foi devido a grandes pescas de baleias e atum no passado Hoje em dia a gente já não vê tanto, é proibido, eu acho Esse é um condomínio aqui no Baleal, um condomínio aberto mesmo Nossa, as casas aí são bem carinhas, assim, pra comprar E eu acho que nem tem disponível, enfim Partiu Baleal, gente, chegamos, olha aí o pessoal surfando Vem muita gente praticar o surf aqui As pessoas são apaixonadas pelo surf Agora, essa água é um gelo que, meu Deus, não sei como eles conseguem Mas é linda Também depois que você entra na água, você acostuma E é isso, o sol é muito forte aqui Faz muito calor, muito calor no verão Tipo, chega a ser insuportável Então a água, ela é muito convidativa E só que assim, pro meu agrado, pessoal, eu não entro Eu não entro porque é muito gelo Essa aqui é uma estradinha que vai levar a gente pra ilha Que eles chamam de ilha E a gente vai mostrar pra vocês É tipo um vilarejozinho, é muito lindo Tem uma vista linda Eu amo esse lugar Sempre quando vem alguém pra cá, pra Peniche Eu levo no Baleal Pra pessoa apreciar a vista junto comigo Então eu não me canso Então a gente entrou aqui, ó Essas casinhas A maioria delas já é alojamento local Já é hostel Então no inverno fica, tipo, vazio E no verão fica super lotado E olha só como é fofinho, né Eu já tenho aqui o pessoal reformando Olha, eu amo esse hostel Acho ele lindíssimo Era uma casa Virou hostel E olha essa vista Essas rochas aí, ó Vai até lá Mas a gente não queria descer do carro, não A gente vai descer do carro aqui Que é uma das minhas vistas preferidas Eu sou suspeita pra falar A gente estacionou o carro aqui Pra vocês apreciarem aqui um pouco com a gente Que é uma das minhas vistas? Gente, o Baleal é lindo Vocês viram aí as imagens Aqui fica lotado no verão Não tem vaga nos hostels, nos hotéis Fica tudo super lotado Aqui vem muita gente pra aproveitar a praia A calmaria e o surf E também pela comida Porque aqui tem comida muito boa Venham pra Peniche e Baleal Uma informação útil Essa estradinha que vai e vem Ela é super estreita Então existe um semáforo no verão E agora como tem pouca movimentação de carro Geralmente as pessoas olham lá primeiro Se tá vindo o carro E elas deixam todo mundo passar Pra poder eles virem, entendeu? Então como agora não tem um fluxo grande Fica assim Mas no verão tem um semáforo Gente, a gente tá em um dos bares da praia Aqui do Baleal Tem vários bares na praia E restaurantes na beira da praia mesmo E aqui fica sempre muito cheio Com música Assim, aqui tá uma vibe já verão Mas imagina tipo O som que vai até 10 horas da noite E isso aqui sempre bombando Que gente É surfar Quer saber surfar? Ah é, o pessoal vem pra cá pra surfar É top Olha só a vibe Pra quem gosta de balada gringa Na beira da praia Esse é o céu muito errado Olha a vibe desse lugar, né? Ele tá sempre bombando, gente Imagina no verão Portanto que essa praia fica cheia de gente E é isso Eu não vou deixar só a música Porque senão o que vai Vai tirar muitos visual E o que vai se alterar Então é isso, gente Apreciem aí a vista Que a gente vai deixar pra vocês A gente veio aqui só pra tomar um suco de laranja Fazer essa filmagenzinha E agora a gente vai mostrar pra vocês Peniche um pouquinho da cidade Gente, isso é qualidade de vida A gente tava muito estressada Ela foi fazer uma make E a gente veio tomar um suco de laranja Na verdade eu queria sangria Pra gente ficar bem louca Mas ela não quis Gente, olha só O estacionamento é isso aqui tudo E no verão nunca tem vaga A não ser que você venha cedo pra praia Bem cedinho mesmo Chegamos em Peniche aqui Chegamos em Peniche aqui Na parte mais assim antiga Vamos dizer, né Que é a Ribeira A Rua dos Restaurantes Gente, a gente vai mostrar pra vocês Gente, a gente vai aqui A gente entrou no carro Porque tá fazendo muito barulho Gente, uma das atrações que tem aqui na cidade É o campeonato é o campeonato de surf Normal da minha cidade Do meu paraíso Peniche E ela ficou falando que aqui não tinha nada Gente, tem tudo que eu preciso aqui nessa cidade Inclusive trabalho pra todo mundo A menos que a pessoa não queira trabalhar Queira escolher trabalho, né? Mas tem Ninguém que eu conheço Que veio pra cá Ficou sem trabalhar A menos que seja por opção E voltando ao assunto da Isabelle Que ela tava conversando Falando sobre os Os surfistas, né? Que vêm pra cá pra cidade Teve uma vez que o Neymar veio E ela agarrou o Neymar Lá no hotel Gente, a Bárbara é besta Não liguem pra ela Gente, é daqui que saem Os barcos pra ir pras berlengas Tá aqui, ó Nesses quiosquezinhos Tudo vende o pacote Pra você passar lá umas horas Dá até pra acampar lá Eu vou mostrar aqui Uma imagem da ilha das berlengas Porque a gente ainda não foi lá Mas a gente vai gravar um vídeo lá sim Ainda esse ano Não sei quando Mas a gente ainda vai esse ano É que é uma vergonha Olha aí Esse é um dos barcos que É mais antigo aqui Acaba vendo lá a pessoa É, aqui é o CAIS, né? E ali, ó Vocês podem contratar os serviços das empresas Eu sempre indico a filha em berlengas Porque eu vou explicar Eles têm uma ótima avaliação Na internet E eles são nossos clientes também Então A gente indica Sempre eles Pra toda pessoa que vai lá na doceria A gente indica eles Aqui, ó O quiosquezinho deles O stand, né? Pra vocês Entra no Instagram Que vocês vão ver Filha em berlengas Gente, essa aqui, ó É a Fortaleza de Peniche Que eu falei pra vocês Que foi uma prisão E hoje em dia é um museu É muito legal lá dentro e tal A história E assim Serviu também de casa Pra os refugiados Que vieram da guerra da África A guerra de independência deles Gente, só corrigindo Foi a guerra de Moçambique De independência Aqui, ó É toda essa parte Não sei se tá focando Essa é uma escola Aquela ali embaixo É uma escola Que eles chamam de escola velha Porque ela tem mais de 100 anos Então aqui É uma parte do centro Mas ainda não é o centro O centro mesmo, tá? E essas são as opções Onde o seu filho Possivelmente vai estudar Se você vier morar em Peniche Aqui tem umas lojas Tem aqui o Café Celeiro Que eu já trabalhei aqui Esse café é super gostoso Olha, tem loja Tem banco Loja da Billabong De Kik Silver Essas coisas Tem pet shop Tem tudo, gente Aqui Tem tudo E o melhor É como a cidade é pequena A gente pode fazer tudo a pé Só que Recomendo você trazer dinheiro Pra comprar um carro Mesmo que seja um carro barato Porque no inverno Chove muito Faz muito frio Venta muito E é meio complicado Agora esse tempo assim Dá pra andar de bicicleta De patins Nossa, é muito legal Aqui é o centro, gente Então aqui tem os cafés Então aqui tem os cafés Do centro Umas lojas Os cafés E aqui, ó É a praça Onde tem um parquinho O pessoal traz os filhos Pra passear E tudo A outra coisa também Que tem aqui Que tem ali Até uma estátua Que é da Rendeira Que eles fazem tipo Artesanato Em renda Sabe Não é crochê Tá, gente Mas Eu não sei explicar direito Mas é renda Bordado Então, gente A bonita lá Que me fez jaiva Disse que não tinha cafés Em peniche legais, né Só que no centro Que a gente mostrou Pra vocês na praça Tem pelo menos Uns 5 ou 6 cafés top E agora a gente A gente ainda vai levar vocês No café mais lindo De peniche O café rosa Vamos passar por lá E mostrar pra vocês Gente, agora a gente Vai chegar aqui No café Mais lindo De peniche Na minha opinião, tá Eu vou mostrar pra vocês A gente vai tomar um cafezinho E comer um brigadeiro Não se preocupem Tem brigadeiro Tem empada Tem coxinha Tem salgados brasileiros Tem suco, açaí Tudo Você não vai sentir falta Você não vai sentir falta de nada Tem tudo Então, gente Chegamos Na Miss Doçura Olha só Como é lindo Já tem um tour Aqui no canal Sobre ele Gente, vou falar pra vocês Aqui Um pouco sobre peniche Peniche Tem cerca de 13 mil habitantes E é uma península E a principal atividade Econômica Aqui da cidade É a pesca E a agricultura Mas também A cidade vive Muito do turismo Aqui tem fábricas Fábricas de peixe Onde eles empregam Uma boa parte da população Então, pra quem vem Achando que aqui Não vai ter trabalho Tá muito enganado Aqui tem trabalho Tem oportunidades E tem muita coisa legal Pra quem procura Uma qualidade de vida Diferente Chegou o nosso cafezinho Olha Quem vier pra Portugal E gosta de café coado Pede isso aqui O nome é carioca Ou abatanado Que é também um café Com mais água E menos forte Do que o café português mesmo E tá aqui os nossos brigadeiros E tá aqui os nossos brigadeiros De leite ninho De coco Que é beijinho Casadinho E chocolate tradicional E os portugueses adoram Né, brigadeiro? Dá E a gente descobriu Uma coisa que vende mais Do que café, gente Brigadeiro Vou deixar vocês Com essa imagem Do cabo carvoeiro aí, ó Dessas falésias Gente, o cabo carvoeiro é lindo Aí tem o farol ali Que eu mostrei Que foi construído em 1790 Por causa de que Aqui nessa região Tinha muitos Naufrágios Entendeu? E ali, ó Na frente da rocha Tem aquele voluminho De terra É o arquipélago Das berlengas E aqui o pessoal Vem muito pra ver O pôr do sol Que é lindo No verão E o mar, né? Ficar olhando pra esse mar Maravilhoso aí Enfim Esse aqui É o cabo carvoeiro E aqui tem uma capela Também Uma capela De uma igreja Super antiga Com azulejos Super antigos Ah, gente Em Peniche Também tem Uma caverna Prehistórica Que eu quero Tô doida Pra gravar um vídeo Lá Tá aí Esse que é o farol Do cabo carvoeiro E a igreja É uma igreja pequenininha Tem ali Então, gente Isso é um pouco Da nossa cidade Peniche A gente mora aqui Há cinco anos E tudo que vocês Tiverem dúvidas E curiosidades Que vocês queiram saber Se é essa cidade linda Pode deixar aí Nos comentários Que a gente vai ajudar Vocês aí Informando tudo E se vocês gostaram Desse vídeo Clique em gostei E se inscreve No nosso canal Tá, gente? E é isso Peniche Maravilhoso Beijo